Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, aquele vídeo que eu falo das paradas que eu mais achei irado nesse último mês, as coisas que eu indico para os meus amigos, eu junto e indico todas elas aqui nesse vídeo que é o top do mês, existem vários, todo mês eu gravo um desse, então vou deixar a playlist, vou deixar é ótimo, vou deixar a playlist aqui no primeiro comentário fixado, no card aqui em cima, vai lá dar uma olhada porque só tem tipo a nata, as paradas que eu acho mais iradas estão nesses vídeos, e aí vamos lá, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, já curte o vídeo para me dar uma moral, beleza? E é isso, vamos lá, deixa eu falar aqui logo das paradas, cadê? Estou sem a minha cola, está no meu celular, deixa eu lembrar, primeira coisa que eu quero indicar é essa calça aqui, gente, eu usei bastante essa calça aqui no último mês, é uma calça, ela é da fila, maneiríssima, tem a logo da fila aqui embaixo, pera aí, deixa eu... Antes de tudo, gente, eu estou com essa jaqueta aqui, eu não vou ficar com ela o vídeo inteiro porque está um calor danado, mas eu só queria mostrar para vocês essa jaqueta, quem é aqui das antigas vai lembrar, está vendo? É aquela jaqueta que fica refletiva, cara, ela é muito maneira, mas aí ó, ela é dessa cor aqui sem a luz, é que aqui ó, a luz está batendo da softbox, aqui não, e aí ela fica assim, maneira, né? Quem é da antiga vai lembrar que eu mostrei essa jaqueta aqui que eu comprei no intercâmbio, vai, eu vou deixar o link que eu tenho o preço dela, enfim, está tudo aqui embaixo, vai lá dar uma olhada, meu Deus, gente, ela esquenta pra caramba, meu braço e tal que é, que isso? Mas eu só queria mostrar para vocês mesmo, já mostrei, e aí, vamos lá, deixa eu, eu vou botar essa calça aqui e vou mostrar, calma aí, aqui ó, eu vou subir aqui para ficar mais fácil para mostrar, olha só, ela é uma calça, que ela tem uma pegada jogging, e aí, gente, ela tem aquele zíper aqui, e aí, só para deixar claro que esse zíper é fechado, beleza? O que acontece? Tem uma galera que às vezes usa esse zíper aberto, mas esse zíper ele é feito para a calça justamente ela ficar mais justa aqui no tornozelo, então, se eu for tentar colocar essa calça sem abrir o zíper, eu não consigo porque o pé não cabe, então, tem que abrir o zíper, colocar e depois fechar, que é para dar esse, essa, sabe, essa ajustada aqui, estilo de calça jogging. Existem alguns estilos que podem ser que usem essa calça com o zíper aberto, que seja o quê? Uma parada mais punk, um grunge, mas isso não é comum aqui no Brasil. Se você tem esse estilo punk e grunge, você vai saber disso, então, você sabe que você vai poder usar aberto, mas se você não tem nenhum desses dois estilos, não usa ela aberta, usa ela fechada. E aí, ó, se liga só, ela tem essa listra aqui na lateral, cara, ela é maneiríssima, só que ao invés de eu ficar fazendo um malabarismo aqui com ela, opa, caramba! Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês darem uma olhada. Gente, eu me amarrei demais, usei muito essa calça aqui, ela tem uma pegada bem streetwear, a galera que curte o streetwear, fica maneiro. Eu já usei essa calça com tênis, que é o fila track, que já é um tênis mais robusto e ficou muito irado, a foto está aí para vocês verem. Então, geralmente, eu uso ela com fila track. Eu acho que eu já usei com tênis branco, mas o fila track fica bem melhor e é isso, curti muito essa calça, indico, ela é da fila. Outra coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo é esse hidratante aqui. Geralmente, vocês me perguntam, tipo, ah, Thiago, qual hidratante? Mas, geralmente, vocês me perguntam o hidratante para o rosto, vocês me perguntam para o corpo, não. Mas eu vou indicar aqui o do corpo, porque a gente tem que hidratar o corpo também, porque quando eu vou lá para a drenagem, a Gabi sempre me zoa. Caraca, Thiago, você só hidrata a pele quando você vem aqui fazer a drenagem. Você gasta quase um vidro de hidratante meu, porque a pele está muito ressecada na hora dela fazer a drenagem lá, a massagem. E aí, foi até ela que me indicou esse hidratante aqui. Eu não sei se vai estar mostrando legal. Enfim, se não estiver mostrando legal, vou botar uma foto dele aí do lado. Gente, pasmem! 8,50! Esse, quantos ml? 500 ml de hidratante. 8,50, ele tem um cheiro muito bom. Ele é lá nas americanas, e aí dá para comprar online, dá para comprar na loja física. Eu vou mostrar aqui do lado o dia que eu comprei, não. Eu vou até postar esse vídeo aqui, eu devo lá nas lojas americanas. E eu vou mostrar aqui do lado. Tem vários cheiros, tem para várias coisas. Esse aqui é hidratação natural, pele desidratada. Mas tem para pele extremamente seca, pele, enfim, tem para vários tipos de pele. E, gente, muito bom e ele hidrata de verdade. É 8,50 e o cheiro desse aqui é bom. Esse aqui é o Detox. Caso vocês queiram sentir o cheiro desse, é Detox. Ele hidrata de verdade. E ele é um tipo de creme que a sua pele absorve com rapidez. Eu não gosto de nenhum, por isso que eu não costumava usar nenhum hidratante no corpo. Porque eu não gosto de hidratante que a pele depois fique meio pegajosa, sabe? Meio colando, ainda mais na perna. Gente, vai me dando muita gastura. E esse aqui não acontece isso. A pele absorve rápido, e aí você sente que está com a pele hidratada, mas não fica todo melecado, nem colando. Então, fica a minha indicação aí. E outra coisa que eu quero indicar é o EP Justice, do Justin Bieber. Gente, esse EP está muito bom. Eu, assim, costumo ouvir uma música ou outra dele, dessa fase nova. Não daquela fase quando ele era criança, eu não curtia tanto. Mas dessa fase dele, mas ele tem ido para o R&B, eu tenho curtido mais o estilo dele. E tenho escutado com frequência. Esse CD, esse CD não, esse EP dele, o Justin, gente, eu escuto ele do início ao fim. O EP é tão bom que ele conseguiu a façanha de colocar a música Pictures. E com certeza essa música você já ouviu, porque ainda mais se você fica no Instagram, TikTok, tem vários videozinhos com essa música lá. E ele conseguiu colocar essa música em primeiro lugar, simultaneamente no top 100 da Billboard e no top 200 da Billboard também. Então, assim, foi uma façanha que ele conseguiu fazer. Inclusive, pelo que eu dei uma lida, eu acho que só quem conseguiu fazer isso, de colocar uma música em primeiro lugar, tanto no top 100 quanto no 200 da Billboard, se eu não me engano, foi Beyoncé e BTS. Então, assim, cara, só com galera top, galera grande. E aí, enfim, vai lá, escuta. Tem no YouTube, tem no Spotify, enfim, tem no Deezer. Qualquer plataforma de áudio aí que você tiver, com certeza vai ter. Outra coisa que eu quero indicar para vocês é uma parada que eu comprei esse mês e eu me amarrei demais, que é a Alexa. Eu vou até pegar a câmera para mostrar a vocês de perto. Alexa, dá um oi. Oi, estou aqui. Para quem não conhece a Alexa, eu já falei para vocês num vídeo aí para trás que eu estava afim de comprar. Essa aqui é o Echo Dot. E ela, o Echo Dot, que é um falante da Amazon, que é uma caixinha de som da Amazon, ele vem equipado com a Alexa, que é a inteligência artificial da Amazon também. Ela ajuda em várias paradas ou qualquer coisa que você pergunte, praticamente ela sabe. Alexa, como que está o tempo hoje? Agora em Rio de Janeiro, a temperatura é de 23 graus Celsius com o céu predominantemente nublado. A previsão para hoje à noite é de nuvens esparsas com mínima de 19 graus. Enfim, ela dá a parada toda. Alexa, que horas são? São 17h58. Gente, e ela é muito bom porque você consegue configurar. Tipo, eu configurei ela, quando eu dou bom dia para ela, ela tem uma sequência que eu coloquei ela para fazer. E aí ela fala a temperatura, ela fala quais são as notícias, ela fala qual é a minha agenda. Ah é, também tem isso. Eu uso o Google Agenda. E aí se eu perguntar a ela, ela me fala, Alexa, qual é o próximo evento? Seu próximo evento é o evento postar no Instagram hoje às 18h. Olha gente, é muito... Enfim, tem muita coisa que ela pode fazer. Ela só tem um problema, que depois que você compra ela, você quer comprar a luz, o que acontece? Você pode colocar a tua casa toda inteligente. Você pode comprar a luz que ela tem Bluetooth, então ela consegue conectar com a Alexa. Você pode comprar tomadas, então tipo, se eu ligar a televisão na tomada que tem o Bluetooth, eu consigo falar, Alexa, liga a televisão. Ela vai ligar a televisão. E aí tudo, gente. Vai cafeteira, vai computador, vai tudo. Então eu tenho gostado bastante. Eu fiquei bem na dúvida na época que se eu ia comprar uma caixinha da JBL ou se eu ia comprar a Alexa. Eu até perguntei à galera no Instagram, vocês me deram. Se você não me segue no Instagram, me segue por lá, hein, gente. Que eu tô sempre falando sobre isso por lá também. E aí eu perguntei lá e aí ficou aquela coisa. Uma galera falando pra comprar a Alexa, outras falando pra comprar a caixinha da JBL. Falei, Alexa, ela já acende. É, porque ela é ativada quando a gente fala o nome dela, que é Alexa. E aí como eu trabalho de casa, fico em casa a maior parte do tempo, ela tá sendo uma ajuda muito boa porque, gente, ela vai falando a minha agenda. E ela... Ah, claro, você pede ela pra tocar qualquer música também, ela toca. E aí você consegue botar vários lembretes nela. Tipo, Alexa, qual o meu próximo lembrete? Aqui está o seu próximo lembrete. O lembrete fechar a janela todos os dias às 17h30. Eu vou explicar, eu vou explicar. É porque o que acontece? Entra muito mosquito aqui em casa. E aí eu esquecia de fechar a janela. Claro, eu podia colocar meu celular pra despertar também, 5h, 5h30. Não lembro agora qual foi o horário que eu botei. Mas eu coloquei na Alexa. Então, todo dia quando chega esse horário, ela me lembra. Tiago, fechar a janela. E aí eu vou ali, fecho a janela. Enfim, isso aqui é uma das coisas aí idiotas. Mas, enfim, tem várias coisas assim no dia. Exemplo, quando eu boto alguma coisa pra fazer na panela. E aí eu falo, tipo, Alexa, me avisa daqui a 20 minutos. Aí ela vai... Ih, ela ativou. E aí vai, ela vai me avisar daqui a 20 minutos. Enfim, se você tem a Alexa, me conta... Alexa não, né, gente? O nome da caixinha ali é Echo Dot. Se você tem uma Echo Dot equipada com a Alexa, me conta aqui nos comentários, me fala qual a sua experiência. Se você já usou o hidratante, se você já ouviu o álbum do Justin Bieber. Enfim, gente, bora trocar uma ideia, como eu sempre falo. O assunto começa aqui nos vídeos e a gente termina ele aqui nos comentários, beleza? O vídeo pode ter ficado um pouco diferente. De repente pode ser que em alguns momentos fique desfocado, igual eu acho que agora tá. Porque eu tô com uma lente diferente. E aí eu ainda tô me habituando. Porque eu, enfim, agora eu tô com uma lente que a câmera fica perto de mim. Que a outra lente, a câmera ficava muito longe. E aí, enfim, eu quero sentir vocês mais perto. Então por isso que eu botei aqui perto. Beleza, então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Alexa, fecha a janela. Desculpe, não encontrei um grupo ou dispositivo chamado janela. Ah é, você também consegue colocar as coisas na lista de compra nela. Mas enfim, se você assistiu o vídeo até o final, coloca aqui embaixo. Fecha a janela, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral e isso é muito importante pra mim. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!